Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tialian e seja bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda, enquanto eu arrumo aqui, dou um talentinho para ficar melhor, pronto, legal. Olá pessoal, primeira vez aqui no canal, primeiro vídeo que está assistindo da gente, bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal, a gente tenta trazer informação de um modo simples, a gente tenta mostrar de forma simples o que é simples, a Umbanda ela é simples, a gente que gosta de gourmetizar muito, sabe aquela coisa de Umbanda a raiz e Umbanda a Nutella, enfim. Para você que já é inscrito no canal, para você que já faz parte da família Devaneios, primeira coisa de hoje, uma pequena enquete, cabelo cortado máquina 1 e barba, e aí, deixo e tiro, a senhora Tialian quer que eu tiro. Enfim, o que a gente vai falar hoje? E rapidinho antes de falar, Educação Mediúnica Paulo Ludogero, curso no E-Adeptos, você pode aqui no link que eu estou colocando na descrição, baixar o e-book gratuito de Educação Mediúnica, que é maravilhoso, é excelente, se permita beber da fonte do conhecimento, ponto. Dito isso, o que a gente vai falar hoje? É possível, existe a possibilidade, existe algum trabalho que possa ser feito, para que alguém, ou algum médium, ou dirigente da casa, possa roubar as minhas entidades? Mas, meu caboclo era meu até ontem, hoje ele trabalha com aquele outro médium e eu fiquei sem. Pode acontecer isso? Vamos lá. A minha resposta vai ser baseada e pautada no meu ensinamento, no meu fundamento, na minha raiz, nos meus estudos, não quero e não sou o dono da verdade absoluta, se o teu dirigente, se o teu sacerdote disser outra coisa, é ele que está correto, não sou eu, combinados assim? Legal. Quando você vai reencarnar, quando você vai vir aqui para a terra, você já é amparado no astral, por uma gama, por uma teia, de entidades que te rodeiam, que vão estar com você, entidades que se afinizam com você, que você tem uma relação mais estreita, e isso vem do astral, isso vem antes de você reencarnar. Aí você vem, decide ser umbandista, começa a desenvolver, começa a incorporar, começa a conhecer as entidades, e aí chega aí um médium, um lobo solitário talvez, um justiceiro, um paladino da Umbanda, e resolve tirar a tua entidade, ele fala para a entidade assim, olha, mas eu sou mais bonita, eu não deixo essa barba crescer, meu cabelo, eu uso um condicionador especial, vem trabalhar comigo, e a entidade fala, vou, claro, agora, e abandona um médium e vai para o outro. Dentro do meu fundamento, isso não acontece, isso não existe, isso não pode acontecer, tá? Nenhum de nós encarnados tem o poder de, através de um trabalho magístico, de um trabalho, de uma oferenda, do que quer que seja, amarrar, bloquear, tirar a entidade daquele filho e puxar para a gente, isso não acontece, tá? Isso é coisa de videogame, no videogame sim, você pode, né, você vai, está lá jogando, então você vai, quanto mais equipamento, quanto mais coisa boa para você, você vai aguardando o que você vai utilizar, mas isso é videogame, não é vida real, vida real, não, o teu caboclo, ele é seu e vai ser seu a vida inteira, o teu preto velho, é teu preto velho e vai ser seu a vida inteira, exceção, essa é a regra, exceção se alguma entidade que te acompanha, alguma entidade da tua gama, da tua teia de entidades, tenha adquirido uma outra missão, de uma importância maior, de uma relevância maior, imagina a seguinte situação, teu preto velho chega e fala, olha, eu vou agradecer, mas a partir de agora, eu vou acompanhar, tem uma pessoa que vai ser dirigente no terreiro, e eu vou tocar esse terreiro lá com ela, isso pode acontecer, você vai ficar desamparado? Não, você terá um outro preto velho, talvez da mesma linha, da mesma falange, ou não também, que vai te amparar, não se preocupe com isso, ah, mas por que ele foi trabalhar naquele médio e não me deu a, e não ficou comigo a missão sacerdotal de abrir uma casa? Porque não é tua missão, cara, é simples, não forço uma situação, sacerdote, ou você é, ou você não é, não é nenhum curso, terreno que vai te dar o sacerdócio, sacerdote, ou você é, ou você não é, então, se você não, se não é a tua missão, mas é da tua entidade, compreenda que ela foi trabalhar lá, ela te ama do mesmo jeito, vai te amar, e tenha certeza que vira e mexe, ela vai aparecer por aí, mas enfim, em regra, isso não acontece, tá, em regra, ah, uma outra situação de exceção também que pode acontecer, é de repente, imagina o teu Exu chegar e falar, olha, vim agradecer e vim me despedir, porque eu sou Exu até hoje, eu estou mudando de grau, eu estou indo trabalhar como um baiano, um boiadeiro, eu estou chutando, tá, estou supondo, não quer dizer que seja regra, né, Exu para baiano, não tem nada a ver, né, mas enfim, eu estou mudando de grau e vou trabalhar agora sob outro nome, enfim, isso também pode acontecer, isso eu já vi acontecer, inclusive, mas essas são as exceções, a regra a ser trabalhada é essa, isso não acontece, tá, ninguém tem o poder de travar a tua entidade, bloquear a tua entidade, segurar a tua entidade, tirar de você a tua entidade, tá, não existe como um médium roubar a tua entidade, ok? Renato, incorpora um caboclo Pena Verde, outro irmão que acabou de chegar no terreiro, também incorpora o Pena Verde, lindo, maravilhoso, são dois espíritos diferentes, que vêm sob o mesmo nome, tá ótimo, quando você estudava, você chama João, por exemplo, na tua classe, tinha algum outro João? Ah, tinha mais três João, Renato, legal, vocês não conviviam bem? Ou vocês se fundiam em um João só? Tá, então tranquilo, a entidade é a mesma coisa, ah, no meu terreiro tem cinco Pena Branca, maravilhoso, na minha classe tinha oito Pedro, legal, tá claro? É isso, pode, não pode, pode, não pode, não pode, Renato, tá claro? Ninguém vai tomar a tua entidade, ah, se você sair do terreiro, eu vou fazer o trabalho que tuas entidades vão ficar aqui comigo, não, não vão ficar aqui com você, meu amigo, minhas entidades são minhas, elas vão comigo, tá claro? São minhas, entenda, é na mesma forma como você se relaciona com o seu pai e sua mãe, você fala, meu pai, minha mãe, suponho eu, não porque eles sejam de propriedade sua, mas é uma forma de você mostrar o seu vínculo com eles, não é um termo pejorativo, não é uma forma pejorativa, tá, é uma forma de você mostrar, só isso, tão simples quanto, legal, perfeito, bacana, assunto resolvido, tá, ninguém segura a tua entidade, Renato, meu dirigente falou que eu vou sair, e ele vai sim segurar, porque ele é um cara muito poderoso, fala para ele tentar a sorte, você vai chegar no outro terreiro, e olha, meu caboclo veio, meu preto velho veio, porque eles estão alheios, não estão nem aí, essas conversas terrenas de, ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu sou todo poderoso, não, nós não somos, nós somos somente, e tão somente, intermediários, da comunicação mediúnica, nada além disso, quem faz o bem, quem faz a caridade, é a entidade, a gente só se presta a servir de meio, tá, e, para esse só se prestar de meio, a gente tem que passar, para uma série de, situações, uma série de entregas, que não são assim, tão fáceis, mas quem escolheu ser um bandista, sabe que isso existe, tá, então, meu irmão, minha irmã, se alguém te falou isso, se alguém está achando isso aí, não se preocupa, isso não vai acontecer, tá, dentro do meu fundamento, o terreiro que você for, o teu caboclo vai chegar, o terreiro que você for, o teu preto velho vai chegar, o terreiro que você for, o teu eixo, o teu baiano, o teu marinheiro, o teu goiadeiro, o teu cigano, a linha que for ser trabalhada, tua entidade vai chegar, tá, não se preocupe, a entidade, eu entendo o que eu vou falar, a entidade é tua, e não da casa, ah, Renato, mas eu desenvolvi lá na casa, e aí foi lá que veio meu caboclo, então, acho que é porque ele fica lá na casa trabalhando, não, não é, ele é teu, tá, ele te acompanha desde que você nasceu, desde muito antes de você imaginar, que ele poderia estar presente, tá bom? Dito isso, eu agradeço, por esse bate-papo, agradeço, por ter aceito, essa carona aqui comigo, espero que continue pegando, que seja cada vez mais agradável, esse nosso bate-papo, e é isso, então, meu irmão, minha irmã, se gostou do vídeo, viu o sentido nele, curte, comenta, compartilha, nas tuas redes sociais, multiplica essa informação, e vamos levar o conhecimento a todos, tá bom? Meu irmão, minha irmã, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço!